Olá, minhas caras! Hoje eu vim mostrar para vocês como é a inserção do dispositivo intrauterino. Primeiramente, como é o dispositivo intrauterino, ou DIU, para as íntimas? Ele é um dispositivo de plástico muito pequeno. Como você pode ver aqui, ele é em tamanho real. Cabe perfeitamente no seu útero. A sua inserção deve ser feita através do colo do útero. Vou demonstrar de forma muito leve, fácil e prática. Relevem essa introdução, eu não consigo ser uma pessoa totalmente séria, especialmente para assuntos que envolvem coisas íntimas e vulneráveis que eu não sei tocar direito, como vocês já perceberam em alguns vídeos meus, mas enfim. Hoje eu vim falar sobre o meu novo método contraceptivo, como eu cheguei até ele, como foi e tudo mais. Então eu vim falar sobre o querido e controverso DIU. Bom, talvez você que não me conhece olhe para a minha cara e pense que eu tenho entre 10 e 45 anos. Eu tenho 22, ok? Eu sou recém-casada, então tem a questão da vida... Hoje eu quero ser rápida e prática e contar tudo para você que tem dúvidas sobre o DIU, acha que vai colocar, já marcou a consulta, está morrendo de medo. Eu te entendo. Meses antes de eu me casar, eu vi que a melhor forma para mim seria a pílula. Comecei a tomar. Minha vida foi por água abaixo. E conversando com a minha ginecologista, já pós-casada, eu realizei alguns exames porque eu tinha uma suspeita de endometriose, porque eu tenho o colo do útero muito sensível e tudo mais. Então, nisso, ela falou que o DIU seria uma boa opção para mim. E foi aí que nós conversamos sobre os DIUs hormonais. Nós temos o Mirena e o Kailina. O Mirena libera isso de hormônio e o Kailina libera isso de hormônio. Este é mais recomendado para mulheres que ainda não tiveram filhos, que querem uma dose hormonal um pouco mais baixa, porque o corpo pode ser sensível e reagir de outras formas, efeitos colaterais. E eu cogitei essa opção e foi ela que nós fomos atrás. Agora, eu vou contar para você como que é para você colocar o DIU. Eu já tinha feito coposcopia, já tinha feito papo-nicolau, já tinha feito ultrassom transvaginal. Que nome legal. Tudo coisa linda. Já tinha feito ultrassom do abdômen e tudo por conta da pesquisa de endometriose, que deu negativo, tá? Então, aparentemente, não é essa a razão. Talvez meu útero realmente seja revoltado com o corpo em que ele vive. Então, esses exames eu não precisei repetir. Eu precisei fazer um exame de sorologia, de exame de sangue, para pesquisar HPV, sífilis, hepatite B e C, enfim, essas coisas de DSTs e STs. Todos não eram negativos. Obrigado por perguntar. E ok, eu coloquei nessa sexta-feira. Hoje é segunda. Então, já tem três dias, quatro dias. Estou no quarto dia de DIU. Para a inserção do DIU, é ideal que você esteja menstruada, mas não é obrigatório. Quando você está menstruada, o colo do útero, ele se dilata um pouquinho. E as coisas ali acontecem mais fácil. Então, eu estava naqueles dias. Quem assiste esse canal sabe do quanto eu sou muito nervosa, muito doente de nervoso, assim. Eu sou muito ansiosa. Eu fico maquinando. Como vai ser a dor? Eu vou morrer? É a pior dor do mundo? Não sei o quê. E aí, eu tive a péssima barra, ótima barra, eu não sei, ideia de vir procurar na famosa internet. Me arrependo e não me arrependo ao mesmo tempo. Por que você que está pesquisando vários vídeos de DIU, esse não deve ser o seu primeiro? E se for, que honra. Você já deve saber que é uma faixa de Gaza essa questão do DIU. Metade das pessoas dizem, nossa, foi ótimo, deu demais, só senti um petelequinho, só senti uma mini coliquinha. Nem senti nada. E outra metade fala, foi pior dor que eu senti na minha vida, nem o meu parto natural doeu tanto. Estou sangrando até hoje, retirei o DIU na minha própria casa. Então você olha esses dois testemunhos, você não sabe em quem acreditar e você acaba acreditando nas vozes da sua cabeça. Que é o que eu acabei fazendo também. Mas eu estou aqui para acalmar o seu coração. Então foi nesse humor que eu fui. Gente, eu mal dormi na noite anterior, foi assim uma maravilha. Sonhei que colocava o DIU e uma hora dava errado, outra hora dava certo. Coisa linda que a minha cabeça... Obrigada, Jesus, pela cabeça que o senhor me deu. Que ela é muito engraçada. A médica pediu que duas horas antes do exame, eu tomasse ou 40 gotas de dipirona, ou um remédio chamado lisador. Que ele é um remédio para dor um pouquinho mais forte, que eu amo, inclusive. Quando eu tirei o siso, só ele tirou minha dor e de quebra deu um soninho. Recomendo. Inclusive, tome duas horas antes do exame. Pergunte para o seu médico se você pode fazer isso, porque eu acho que é uma boa ideia. Tomei duas horas antes, estava naqueles dias com exames prontos. Como que é? Você chega lá na ginecologista. Se você já foi, você já deve saber como é que é a maca que você deita e você separa as perninhas. Linda, bem linda, vai ser uma coisa maravilhosa. Agora eu vou contar o processo detalhado para você. Se você já sabe como é, se você já fez exames parecidos, você só ignora essa parte. E tenha empatia pelas pessoas que não sabem como é. Você deita lá, abre as perninhas e aí ela põe uma espécie de pato, acho que é esse o nome. Que ela põe e ela faz um negócio, eu não sei porque eu não tô vendo. E ele vai tipo meio que abrindo, que é assim que ela tem a visão de onde tá o colo do seu útero, para ela trabalhar ali naquela região. Muitas vezes para ser examinada, para o Papa Nicolau, para a coposcopia, esses exames todos incluem esse patinho. Então quem já fez já sabe como é. Nessa hora, para mim, doeu um pouco sim. E eu vou te explicar antes que você comece a pensar, meu Deus, vou cancelar a minha colocação de Dio, calma. Eu acho que eu tenho uma espécie de imen complacente, que é aquele imen que meio que nunca realmente se abre. Então toda vez ele fecha de novo, como se fosse a primeira vez. E esse pato, ele abre bem naquele local, então para mim é desconfortável, mas é algo que você lida, sabe? Eu acho que ninguém gosta muito daquele pato, mas é algo que você super lida, entendeu? Então é essa dorzinha, é um desconforto, não é nem dor em si, é uma gastura que você sente um pouco. Mas essa não é a parte do Dio. Nisso, ela pega alguns instrumentos, que é bem parecido com o exame da coposcopia e do Papa Nicolau, que ela usa para fazer a higienização ali no colo do útero, para tirar se tem alguma menstruação, uma coisa do tipo, para limpar essa área. Então essa parte, agora falando da minha experiência, eu senti um pouquinho de gastura. E eu queria deixar muito claro aqui, eu tenho o colo sensível. Eu fiz o exame da coposcopia, que é um exame que abre com o pato, passa vários instrumentos, passa alguns líquidos e tal. E essa coisa que inclui passar coisas no colo do meu útero, nossa, me dá uma gastura intensa. E a médica mesmo olhando, falou que eu tenho uma espécie de colo glandular, glanduloso, não sei o nome. Mas é um colo mais fechadinho, mais assim, avermelhado, que sangra fácil. E isso é muito normal. Então se você é assim, você vai sentir um pouco de sensibilidade. Mas gente, não tem nada de dor de parto normal aqui, na minha experiência. Então eu senti um pouquinho de gastura, ela higienizou e tudo mais. Ela tem o método da anestesia local, então como funciona? O próximo passo foi o seguinte. Ela segurou o colo do meu útero, que ele é basicamente um buraquinho. Ela segurou ali em volta do buraquinho com uma pinça. E nessa hora da pinçada, muita gente fala que dói. Mas eu não senti dor. Eu senti uma pinçada, mas não foi dolorida. Como é que eu explico, né? Tipo, eu falando que eu senti um belisco que não doeu. Mas foi algo assim, tô sentindo que ela pinçou, mas não doeu, simplesmente. Gente, eu preferi a pinçada do que aqueles instrumentinhos higienizando. E aí nessa hora ela vem com a anestesia local, que ela dá bem no colo do útero. O que eu senti? Ao mesmo tempo a pinçada e ao mesmo tempo eu senti a anestesia. A maioria das pessoas nem sentem, e eu acredito que você também não vai sentir. É porque o colo do meu útero é muito sensível. Mas eu senti meio que uma picadinha mesmo, de agulha mesmo. E um quente subindo assim pelo meu útero. Não deu cólica, não deu essas coisas. Subiu um quente, que dá um pouco de gastura pra mim. Porque eu tenho muito medo de agulha. Eu odeio agulha, quero que todas elas morram. Mas sucesso pra elas. Então foi só isso. Mas essa quentura durou assim, gente, dois segundos. Porque a anestesia já começou a pegar. A partir do momento que ela enfiou lá. Então ela começou a dar anestesia. Quente, 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 parou. Parei de sentir. Ela continuou lá dando anestesia, e eu já não senti mais nada do que tava acontecendo lá dentro. Então nisso, o seu colo está anestesiado. E agora é a hora dela medir. Eu não sei qual instrumento que ela usa, porque eu não fiquei olhando. Mas ela usa um instrumento que ela falou que é igualzinho a colocada do Dio. Então a dor que você vai sentir pra medir é a mesma do Dio. Vai ser igual. Finge que esse é o Dio. E ele é mais ou menos desse tamanho mesmo. Só que ele é até mais fino. Acho que ele é até menorzinho que isso. Ele é tipo muito pequeno. E esse é o seu útero, tá? Eu não sou agente da saúde. Boa tarde. Mas ó, esse é o seu canal vaginal. Que lindo. Aqui é o colo do seu útero. Que o colo é o início dele. E aqui é a parte do seu útero. E aqui tem os ovários felizes. Ou são as trompas. Eu não sei, não entendo. Mas presta atenção. Então na hora de medir, ela vai pegar um aparelho fino. Que ele vem daqui até aqui. E ela vai medir a distância. Porque cada uma tem um tamanho. Cada uma tem um canal maior, menor. Enfim. Todo mundo. E tá tudo bem. Então nessa hora que ela introduziu esse aparelho. O que eu senti? A passada aqui eu não senti nada. Pois eu estava anestesiado. A partir do momento que realmente chegou no meu útero. Eu senti uma vontade de fazer cocô. É a típica cólica que você acha que você precisa ir no banheiro. Eu já tive cólicas muito fortes. E essa não é uma delas. Ela tá na média. Não é uma cólica fraca. Mas também não é uma cólica das fortes que eu senti. Que eu já até vomitei de dor. Então é daquelas que parece que mexe realmente com o seu intestino. Não sei se você já sentiu isso. Mas a sua vontade é de tipo. Eu acho que eu vou ter uma diarreiazinha assim. Em base. Normal. Então ela mede e volta. Gente, dura até 5 segundos. Essa medição aí. Nem isso. Então foi isso que você sente. Sobe assim a cólica e passa. E aí ela falou. Então foi essa a sua dor. Eu posso pôr o Dio? Eu falei. Espera um minutinho. Pode. Ela pega. O Dio. Ele fica dentro de uma seringuinha. E ele vem fechadinho assim. Nossa, estraguei o Dio. Ele é um T. Ele vem assim. Tá? As asinhas fechadas. Então quando ela põe. Ela faz. E ele abre as asinhas lá dentro. Bem super bem. Então gente. Ela só introduz aqui. E abre. Foi a mesma dor na hora de medir. É uma cólica que eu senti. Eu fiz uma carinha de tipo. Porque parece realmente que mexe um pouquinho com o meu intestino. Mas gente. Ela terminou de pôr. Acabou. Tirou. Nisso ela já foi lá. Tirou o patinho de mim. Que foi o maior alívio de todos. Acho que o pior de tudo isso. É esse patinho aberto o tempo todo. Porque eu tenho essa sensibilidade. E de novo. Eu sou uma pessoa extremamente sensível. Eu acho que é até legal você ouvir o meu depoimento. Porque se eu que sou sensível não sentir a pior coisa do mundo. Se você não é. Você também não vai sentir com certeza. Tá. Com certeza é ruim eu falar. Porque eu estou desfazendo as pessoas que realmente tiveram uma grande dor. Mas eu vejo assim. Que a minha maior dor foi a emocional. Fiquei muito nervosa. Cai a minha pressão por tudo. Tudo cai a minha pressão. Exame de sangue cai a minha pressão. Eu tenho que fazer deitada. Então esse exame eu pedi para ela deitar bastante a maca. Fiquei um tempinho lá deitada. Depois eu fiquei sentindo cólica. Logo depois que acabou o exame. Ficou uma cólica chata. De início o seu útero não gosta. Dessa coisa que você colocou dentro dele. Ele fala. Eu não nasci com isso. Por que você está colocando querida? Mas também eu senti cólica. Quando eu fiz o exame de coposcopia com o Papa Nicolau. Que é aquilo que eu falei. Que ela passa uns instrumentos lá no colo. Eu senti cólica também. E uma cólica fortinha. Essa cólica pós. É mais fortinha do que a colocada em si. Então eu não sou parâmetro nesse aspecto. Eu sinto cólica fácil com coisas assim. Porque é sensível. Então talvez você nem sinta. Eu vi pessoas que foram de ônibus embora. Foram a pé embora. E está tudo bem. Então eu precisei desses minutinhos assim. Fiquei um pouco deitada. Depois levantei. Estava de boa. E aí fui. Vim para casa. E como foi o dia depois disso? Cólica. Eu tive cólica até o fim do dia. A cólica mais forte foi nas primeiras horas. Ela falou para eu tomar um buscopan. E foi uma cólica assim mais tolerável. Olha. Não é uma cólica insuportável. Não é. Para mim não foi. Mas também não foi uma cólica maravilhosa. Entendeu? Que eu queria sair andando. Correndo por aí. Não foi. Eu queria ficar mais deitada. Mas tipo suave. Entendeu? Se eu era para levantar. Para ir no banheiro. Sei lá. Eu ia. Mas eu queria ficar mais deitada. Aí já no final do dia. Já estava mais tranquilo. Estava bem fraca a cólica. No dia seguinte. Que foi sábado. Eu acordei sem cólica alguma. Delícia. Maravilhosa. Para um útero que é muito sensível. Foi ótimo. Foi maravilhoso. O que ativa um pouco a cólica para mim. Foi o balançar do carro. Então andar de carro. Voltando da clínica. E tudo mais. Piorava um pouquinho a cólica. Então tanto que no sábado eu estava sem cólica. Aí eu fui para os meus pais. E a balançadinha do carro. Me deu cólica de novo. Mas leve gente. Muito tolerável. Dá para segurar. Eu acho que eu nem tomei o buscopan. Só tomei assim depois. Mais para. Tipo. Porque ela pediu para eu tomar. Então passei sábado bem. Domingo também acordei sem dor. Mas a tarde que vinha uma cólica assim. Parece vontade de ir no banheiro. E é engraçado também que o meu ciclo. E o meu funcionamento do intestino. São muito ligados. Toda vez que eu entro em ciclo. Às vezes meu intestino dá uma soltada. Eu tenho um intestino bom. Regular. Mas parece que ele solta mais. Então. Acho que essa colocada do Dio. Também deu uma mexida. De leve assim. Mas nada fora. Ah meu Deus. Então domingo também. Acordei sem dor. A maior parte do dia eu fiquei sem dor. Só algumas horas da tarde assim. Que me deu uma cólica. Tomei um buscopan. Fiquei top. Hoje. Acordei sem dor. Fiquei sem dor a manhã inteira. Começo da tarde. Agora que está mais de tarde. Eu estou com uma cólica assim. Porque eu andei bastante no centro. Eu tive que fazer prova de vestido. E tudo mais. Mas tipo. Eu estou bem. Não tomei remédio ainda. E dá para ficar sem tomar. Está uma cólica super tolerável. E cá estou eu. Hoje. Né. No quarto dia com o Dio. Eu estou pensando em fazer meio que um diário do Dio. Como se ele fosse um ser. Para trazer meio que para vocês. Como que é. Algumas pessoas têm dúvidas sobre esse Dio Kailina. Nunca ouviram falar. E. Enfim. É. Eu acho que eu vou fazer sobre. Se vocês têm perguntas sobre o Dio. Podem deixar. Eu vou responder. Ou gravar um vídeo respondendo. E tudo mais. E é isso gente. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou com essa cara aqui de derrotada mesmo. Porque. Às vezes nós estamos em dias de derrota. Não. Estou brincando. Sei lá. Meu cabelo está extremo. E minha cara também. Acontece. Gente. A vida tem dessas. Não tem? Eu e o meu útero. Agradecemos a vocês. Tchau. Tchau.